Olá pessoal, muito feliz de estar mais uma vez aqui em sua companhia no canal da Compari Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Sou Daniel Cesar, seu consultor de planos de saúde, e hoje nós vamos falar tudo sobre os planos da Amil Saúde Empresarial para você de Pernambuco. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. envia sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada Amil em Pernambuco. Bom, aqui falamos de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital Infantil Jorge Medeiros, o Hospital Santa Joana Recife, o Hospital de Olhos Santa Luzia, o Instituto de Olhos Fernando Ventura. Ah, e destaque para as redes de laboratórios de peso, como Marcelo Magalhães, a mais, entre muitos outros. Surgindo dúvidas, já sabe, busque Comparo e Plano de Saúde, mais o tema da sua dúvida, que você encontra tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Então, coberturas e carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores Amil Saúde para Pernambuco. Bom, começamos com preços a partir de R$ 288,84 para a categoria Amil S380, na faixa etária de 0 a 18 anos. Na tabela para três vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 317,72 nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma votação personalizada? Entre em contato agora com a nossa equipe. Agora vamos aos benefícios Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde. Amil Resgate. Assistência à viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Falem com o nosso time e vejam qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.